Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, se tem um sabor que é paixão nacional aqui nesse Brasilzão de meu Deus, é limão! E hoje eu vim falar pra vocês sobre a minha paixãozinha do limão, que é Fresh Lemon da Ziggy. Bora lá! Se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou a Jennifer Sand, já se inscreve aqui embaixo no canal, ativa por aí o balangandango do sininho, dá aquele joinha maroto aqui que ajuda a gente a divulgar esse vídeo e conta pra mim aqui nos comentários, você gosta de essência de limão? Você já fumou alguma essência de limão assim que é maravilhosa? Deixa a sua dica aqui pra mim nos comentários, que eu sou muito apaixonada por limão. Então, como eu sei que vocês também são, hoje eu vim falar sobre isso aqui, ó. Fresh Lemon da Ziggy, que é uma delícia maravilhosa, eu sou muito apaixonada nessa essência. Mas, antes de qualquer coisa, bora lá pro hot pack e eu já volto aqui fumando. Tchau! Ai, eu não tenho nem o que falar Porque essa essência é tão boa Mas tão boa Isso aqui, ai, acho que eu fumo um quilo dela Num mês se deixarem Bom, a Zig, quem já conhece a marca Sabe que tem essências maravilhosas Eles trazem essências com uma qualidade E um sabor inigualáveis Mas esse limãozinho aqui Ele conquistou meu coração desde a primeira vez Que eu fumei Então hoje a gente vai falar sobre essa delicinha aqui O que é a proposta? É um Fresh Lemon O nome dela é Fresh Lemon Então vai ser um limão fresco Mas será que cumpre? Vamos ver Quando eu puxo a essência Eu já sinto aquele geladinho descendo, sabe? É uma essência muito refrescante E ela tem um saborzão de limão Que, rapaz, tinha muito tempo que eu não sentia um sabor tão bom num limão assim Muito legal isso, primeiro, porque é uma essência nacional Então adoro quando essências nacionais vêm com uma qualidade incrível como essa Então a Zig, ela trouxe aí nesse limão um mix de alguns limões Então acredito que tenha limão tai chi, um pouquinho de limão siciliano, quase nada Mas tem um gosto muito forte de limão O sabor do limão é muito gostoso Ai, Sandy, é um limão artificial? Não, não é aquele gostão artificial que você sente em algumas essências de limão, tá? É um sabor que me remete muito como se eu estivesse chupando um picolé de limão Sabe aquele picolé de limão com água? É bem esse o sabor que eu sinto nele Quando você pesquisa um pouquinho mais, você vê que a essência, ela tem um fundinho ali de baunilha O que que acontece? Como eles trouxeram muitos sabores de limão, né? O limão é uma fruta muito forte e muito cítrica e até azeda A baunilha, ela vem dando aquele fundo doce É uma torta de limão, Sandy? Não, não tem nada a ver com uma torta de limão A baunilha, ela vem simplesmente pra deixar a essência docinha Ela é uma essência muito refrescante Então ela é muito boa pra você fumar no calor E pra mim, ela é boa pra fumar o ano inteiro Vocês sabem que eu gosto de coisa gelada o ano inteiro Mas não é aquela coisa assim de Ai, tô fumando no inverno, vai ser ruim Não, não vai Ela é perfeita pra qualquer estação do ano O volume de fumaça dela, gente, olha isso É um volume padrão Zig, né? Padrão Zig de qualidade, que é muito bom Eu sou muito fã das essências da Zig Então já falei isso aqui hoje Não vou continuar falando isso, mas eu sou fã Sou fã de verdade O volume de fumaça dela é muito presente Do começo ao final da sessão Sandy, quanto tempo dura uma sessão de Fresh Lemon? Todos os testes que eu fiz duram mais de uma hora Usando duas pecinhas de carvão como eu tô usando aqui hoje no meu Econo Então você não precisa ter mais carvão pra gerar aí o calor suficiente pra essa essência Ela é uma essência que ela tem uma resistência aí de média pra grande, tá? Então ela não é uma essência assim tão sensível ao calor Você precisa dar aquela rotacionada durante a sessão Mas não é nada que foge o padrão das rotações, ok, gente? Todas as essências você tem que ter um cuidadinho E com ela não tem nada demais no controle de calor Ela é uma essência resistente e muito boa de você fumar sem preocupação, ok? E como sempre eu não poderia deixar de mostrar o narguilão que eu tô usando hoje Hoje eu tô usando o meu Zeus New Edition Que ainda não tem review no canal Mas se vocês quiserem, peçam aqui nos comentários que eu trago uma review desse narguile pra vocês Tô usando o prato elemental da Zeus Vermelhinho também pra combinar com o meu setup Piteirinha, o Air Vegas Meu hostizito da Econo E tudo isso aqui você encontra lá no site da galera do narguile É só você entrar lá, pesquisar tudo que você quer comprar E a gente tem um cuponzinho de desconto com os produtos que não estão na promoção no site, tá bom? É só usar esse cupom que tá aqui na tela A embalagem da Zig, que é essa aqui Ela é uma embalagem bem resistente Então quando você pega, você vê que é um saquinho diferenciado Ele é mais durinho Então te aconselho sempre a vir com a tesoura e dar aquela cortezinha aqui em cima Não tenta abrir na mão que às vezes você pode rasgar, tá? Sempre que aconselho a cortar com a tesourinha O cheiro disso aqui é muito surreal Na hora que eu abro qualquer saquinho de fresh lemon da Zig aqui em casa Parece que minha casa inteira fica perfumada de limão É um cheiro muito gostoso, tem um perfume muito bom O tabaco é um tabaco que ele tem aqui um corte mediano, tá? Um corte médio Então facilita muito na hora de você montar o seu pack Ele não tem adição de corante e tem um melasso um pouquinho mais viscoso Não é nada tão grosso assim Mas o melasso dela tá ali entre um melasso mais aquoso e um viscoso Sabe? Tá ali um viscoso leve Podemos dizer assim Olha Ai, o cheiro disso aqui me mata, sério Sou muito fã Então aqui, a Zig tem muitos sabores legais Eu sei que vocês gostam muito da Zig E eu quero que vocês escolham um sabor pra trazer na próxima review Além do limão, eles tem baracujá Tem café, tem tangerina Tem até catuaba com açaí, cara Então escolhe aqui nos comentários que eu vou fazer a review que vocês escolherem, ok? Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar aqui a sua recomendação pro próximo vídeo, tá bom? Um beijo Tchau Tchau